Hey, what's up learners? Vocês estão aí? Eu nem percebi. Bom, uma pergunta que fizeram nas minhas redes sociais bastante essa semana é Junior, tem um seriado na Netflix que se chama Sweet Tooth. O que é isso, cara? Vou explicar pra vocês no vídeo de hoje. Bom, eu já dei o What's Up learners, então vamos aqui a explicação. Sweet Tooth, se você pegar aí ao pé da letra, você vai ver que Sweet é doce e Tooth significa Dente, tá bom? Então é como se fosse um dente doce, algo nesse sentido. Mas não é isso que significa lá no contexto desse seriado. Sweet Tooth significa algo como formiguinha, é tipo formiguinha que gosta de doce. Quando você fala, pô, essa pessoa é uma formiguinha, eu come doce pra caramba. É isso aí, essa é a expressão. Então um exemplo de uma frase com Sweet Tooth é Ou seja, o meu garoto, né, o meu menino, ele tem muito gosto por doces ou ele tem uma formiguinha, né, tipo na barriga. Ele é uma formiguinha. É isso que a gente entende no português. Não vai pegar o pé da letra, não. Então é assim que você vai utilizar, né. Então você usa Sweet Tooth com o has, que é como se a pessoa tivesse uma formiguinha, né, uma lombriguinha ali pra doce. É essa a ideia da parada. Mas não contente com isso, eu vou passar aqui pra vocês os significados em português de outros seriados do inglês pra português. Seriados que você encontra aí no Netflix ou qualquer outro serviço de streaming. E acredite, você vai se surpreender. Pega essa daqui, ó. Arrow. Arrow. Esse cara que tá aparecendo aqui, ó. Arrow significa flecha. Flecha. Se você tem o Instagram aí, coloca lá nos GIFs, em inglês, Arrow. Aí você vai ver um monte de flechinha lá. Inclusive eu utilizo bastante. Próximo seriado. Conhece esse aqui, né? The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Você consegue falar theory? Palavra cabulosa, hein? The Big Bang Theory é algo como a teoria do Big Bang. Big Bang é aquela explosão que originalmente originou o universo. Tá certo falar isso? Mas que originou o universo é isso aqui, mano. É a teoria do Big Bang. Breaking Bad. Dizem aí que é uma das melhores séries do mundo, se não a melhor. Eu acredito, se quiser, nunca assisti. Mas eu pretendo dar uma chance em breve. Breaking Bad é algo como tocar o terror. Tocar o terror na bagaça. Breaking Bad. Despirocar. Também é uma outra tradução. Tocar o terror, despirocar. Não sei como é que você fala aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo é isso aí. É meter o louco. Aqui em São Paulo é meter o louco. CSI. Outro seriado muito famoso que, acredite se quiser, eu nunca assisti. Você já assistiu Breaking Bad ou CSI? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Talvez eu assista aí por influência sua. CSI nada mais é do que... Essas siglas significam. Crime Scene. Ou seja, cena do crime. Crime Scene. Investigation. 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 É algo como investigação criminal. Investigação da cena do crime. Tem essa ideia. A gente não pode cravar a tradução certa, mas sim a ideia do que ela representa, tá? Então, investigação criminal ou algo como investigação da cena do crime. O próximo é como se fosse, sei lá, o Chaves da Record. Sabe? Você sabe do que eu tô falando agora, né? Muito legal esse seriado do Chris, né? Everybody Hates Chris. Pois é. Em inglês, a tradução é Everybody Hates Chris. Você pode tentar aí a pronúncia. Everybody Hates Chris. Algo como todo mundo odeia o Chris. Mas, literalmente, isso aí foi traduzido ok pro português. Ah, uma coisa. Eu apaguei, mas escrevi de novo. Por quê? Tem algo muito importante pra você observar no nome do seriado. Porque Everybody significa todo mundo. Certo? Todos. E Hates odeia. E aí você me pergunta. Júnior, por que que temos aí o S no Hate? Né? Não é isso que você me pergunta? Eu tenho certeza que você me perguntou isso. E a resposta é muito simples. Porque Everybody é visto como It. Terceira pessoa. É como se isso aqui fosse um It. Mas, Júnior, Everybody não é, tipo, plural? Então, não teria que ser, sei lá, They? Tipo, todo mundo, eles? Não. Mesmo que a tradução tenha uma ideia de plural, Everybody é uma palavra no singular. E ela é vista como It. Acredite se quiser, meu querido learner. Então, é como se fosse It Hates. Everybody Hates Chris. Poderia ser Everybody, ou Anybody, Somebody, Nobody. Todos esses bodies entram como terceira pessoa. Então, por isso que todos os verbos que vierem depois deles, dessas palavras, virão com terceira pessoa no presente. Family Guy. Quem é que nunca assistiu esse seriado, hein? Quem é que nunca assistiu? Family Guy literalmente significa algo como Homem de Família. Homem de Família. Pô, essa luz aqui tá coisando. Ah, é a lâmpada, cara. A lâmpada aqui, mano. Way better. Agora não tem mais a luz. Family Guy é o Homem de Família. O Homem da Casa ali, né? O Homem que faz a parada toda acontecer. Mas é estranho, né? Porque deveria ser Family Man, algo nesse sentido, né? Family... É porque Guy tá atrelado com um cara, né? Então, seria o cara da família. Ou seja, o homem da família. É a pessoa ali que comanda a parada. Agora, essa aqui é bacana, hein? Esse seriado aqui, com certeza vocês conhecem. É muito antigo, mas não é da minha época. Full House. Full House. Full é cheio, lotado. E House é casa. Casa, quando eu digo, é a casa mesmo, né? Não tô falando de lar. Lar. Por que eu tu puxei o rr? Lar é home. Então, essa é a diferença. House é a casa, né? A estrutura. E home é o lar. É a casa romântica, né? Que romantizaram lá. Vocês me entenderam, né? Então, é algo como casa cheia. Casa cheia, Full House. E depois de alguns anos, os personagens de Full House voltaram. E fizeram um seriado aí recente no Netflix. Que tem o nome de Fuller House. Fuller House. Temos aí o ER, de diferente, né? E isso caracteriza um comparativo. E o que é um comparativo? Quando você compara uma coisa à outra. Que explicação maravilhosa. Comparativo é quando você compara uma coisa com a outra, no sentido de ter mais ou ter menos. Superioridade, inferioridade. É como se esse ER aqui fosse um mais. Então, Fuller House é a casa mais cheia. Casa mais cheia. Que maravilha esse inglês, né? Que maravilha. É como se esse ER fosse um mais. E isso você vê em outros exemplos. Como você tem easy, né? Que é fácil. E aí você quer dizer que algo é mais fácil. Muita gente aí vai falar more easy. Mas não é more easy. Ponha isso na sua cabeça, na sua mente. Que o comparativo de easy é easier. Tem o ER aqui no final. Júnior, por que você tirou o Y e colocou o I? Eu vou entrar, não vou entrar em detalhes. Eu já dei aula sobre isso aqui no canal. Você que busca aí. Ou que você que me pergunte no Instagram. Pode me siglar que eu vou responder exclusivamente para você. Tá bom? Júnior sensualizando. Agora, se você assistiu o Big Brother deste ano, você vai captar esse próximo seriado aqui. E se você não assistiu, tudo bem. Mas com certeza você ouviu essa palavra aqui anteriormente. Glee é o nome do seriado em inglês. Onde o pessoal todo canta lá e tal. É muito legal. Um musical cabuloso. Muita gente talentosa nesse seriado. Glee. Mas o que significa Glee? Glee nada mais é do que regojijo. Regozijo. Re-go-zijo. Regozijo. É isso aí, eu falei certo. Regozijo é algo bom. Algo que você se deleita. Algo que você se enche de. Você tem prazer. Você tem um regozijo. Você sabe de que eu tô falando, né? Do grande homem, querido e amado Gil do Vigor. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Gil, se você estiver assistindo este vídeo, eu te amo, cara. O Brasil te ama, Gil do Vigor. Glee, regozijo. Você já pensou num seriado em inglês chamado Regozijo? É estranho, né? Parece até nome de filme adulto. Não parece, Flash? Presta atenção nessa aqui. Presta atenção nessa que também foi muito comentada alguns meses atrás por causa do reality show aí famosão. How to get away. How to get away. How to get away. Você pode juntar aqui os sons, ó. How to get away. Get away. With. How to get away with. E aí, vou colocar a última palavra. Você sabe qual que é, né? Murder. Murder. How to get away with murder. Get away. To get away, né? É algo como escapar, se safar. Sair ileso, né? Sair vazado. Sair numa boa. Sair na limpa. E murder, with murder, é tipo um homicídio, assassino, homicídio, assassinato. Então, a ideia do seriado é como se safar, como sair ileso de um assassinato, de um homicídio. How to get away. Como eu fiz um vídeo da Juliette aqui falando o nome desse seriado. Você já assistiu How to get away? Acho que ela falou isso, né? How to get away. Foi... Clica no meu canal aí pra você assistir. Tem esse vídeo. Tá muito bacana. Vai lá. E essa daqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar desse seriado, certo? Friends. Ah, Júnior, você tá de brincadeira, né, cara? Friends. Claro que eu já ouviu falar. E você sabe o que significa? Você sabe, né? Significa amigos. É, eu... A criatividade não tava muito boa e aí eu resolvi tacar um Friends aqui. I'm sorry about that. Qual destes seriados você se surpreendeu ao saber a tradução do português para o inglês? Hã? Tenho certeza que você se surpreendeu com algum deles. Coloca aqui embaixo nos comentários. E também diz aí outros seriados que você gosta de assistir. Que você sugere pra mim. E que eu possa fazer outros vídeos com estes títulos. Combinado? Todas as informações do meu curso estão aqui na descrição. Pode clicar lá. E não se... Ó, tem uma parada aqui pra você, ó. Coloquei aqui, desse lado, dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito. no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem vai começar. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye.